Item 4. Processos nº 48500-005887-2010-06 e 0060-16-2011-82. Resultados da terceira revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Ceará, Coelci, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2013 a 2015, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 2, barra 2012. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega, informo que há pedidos de sustentação oral neste item. O contrato de concessão nº 1-98, que regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Coelci, define a data de 22 de abril de 2011 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Considerando que as metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo somente foram aprovadas em novembro de 2011, em razão da relevância das discussões travadas aqui nessa agência com a sociedade, não houve tempo hábil para se proceder à revisão tarifária da Coelci na data definida em seu contrato de concessão. Diante disso, por meio da Resolução 1141, a ANEL prorrogou as tarifas vigentes à época, não tendo o consumidor da Coelci percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade. Portanto, a tarifa do consumidor da Coelci é a mesma desde abril de 2010. Salienta-se que a realização a posterior da revisão tarifária, que é o que está sendo feito hoje, ela é neutra tanto para os consumidores quanto para a concessionária, para a Coelci, uma vez que as eventuais diferenças serão equacionadas e consideradas como componente financeiro nos reajustes subsequentes. Por meio do ofício 203, de 24 de novembro de 2011, foram solicitadas as informações iniciais para subsidiar o cálculo à revisão tarifária, pedido atendido pela Coelci pela Carta 149, de 29 de dezembro de 2011. Em 11 de janeiro de 2012, a proposta preliminar elaborada pela Superintendência de Regulação Econômica, ela foi encaminhada tanto para a Coelci como para o seu Conselho de Consumidores. Já em 18 de janeiro de 2012, ambos apresentaram suas contribuições à proposta e essas contribuições foram avaliadas pela SRE e sua análise consta da nota técnica 23 de 26 de janeiro. Essa nota técnica, ela detalhou a proposta que foi submetida à audiência pública. Por sua vez, a SRD emitiu a nota técnica número 1, datada de 23 de janeiro de 2012, detalhando os procedimentos e a metodologia utilizada para fixar os limites dos indicadores de DEC e FEC da Coelci para o período de 2013 a 2015, considerando que o 2012 foi aprovado em separado. Na terceira reunião pública ordinária da diretoria, que foi realizada em 31 de janeiro, ficou decidido em abrir a audiência pública de número 2, 2012, para discutir a proposta da terceira revisão tarifária da concessionária. E aqui eu registro que o período de contribuições se estendeu até 1º de março, data em que foi realizada a sessão presencial da audiência pública em Fortaleza. Na reunião pública seguinte, realizada em 7 de fevereiro de 2012, essa diretoria incorporou a nota técnica nº 1 à audiência pública nº 2, 2012, com vista a discutir também os indicadores de qualidade do serviço prestado pela Coelci para o período de 2013 a 2015. A SRD consolidou a análise das contribuições apresentadas durante a audiência pública, referente aos indicadores DEC e FEC, por meio da nota técnica 26. Em 20 de março de 2012, a SRE, após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública, a audiência pública de nº 2, 2012, que por sinal foi muito rica, e muito rica a sua sessão presencial realizada em Fortaleza, agregou bastante valor ao processo. E, diante dessa avaliação, a SRE encaminhou a proposta final de revisão tarifária da Coelci, tanto para a concessionária como para seu conselho de consumidores, o que foi feito às críticas em 28 de março de 2012. Assim, consolidando o resultado final, por meio da nota técnica nº 80, de 4 de abril de 2012, a SRE concluiu as análises e os cálculos da terceira revisão tarifária periódica da Coelci e encaminhou o processo para o relator da matéria. É o relatório. A primeira sustentação será feita pelo representante da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, o Sr. Jurandir Picanso Jr., assessor. Inicialmente, eu cumprimento a mesa e gostaria de fazer um registro de que eu tenha acompanhado os diversos processos de revisão e que realmente houve um enriquecimento muito grande, uma evolução muito grande para ir nesse terceiro ciclo, onde realmente todas as metodologias foram analisadas e discutidas em tempo e o Conselho de Consumidores teve conhecimento antecipadamente do relatório e nos permitiu, então, fazer contribuições efetivas para essa decisão. Mas eu gostaria de, antes, fazer um registro de que, no voto do relator, cita que o Conselho de Consumidores tomou conhecimento da proposta que foi consolidada recentemente e que, inclusive, apresentou considerações finais no dia 28 de março de 2012. Nós desconhecemos isso. Não aconteceu. O presidente do Conselho não tem conhecimento e nada foi apresentado ao Conselho de Consumidores. Mas a minha participação aqui, eu gostaria de chamar três pontos que já foram considerados quando da audiência pública. Primeiro, com relação aos custos operacionais eficientes. A metodologia adotada pela ANEL, conforme o estudo que foi apresentado pela BRAS naquela ocasião, identifica que a COELSE só alcançará os níveis eficientes preconizados pela própria ANEL em 2021. Esse fato decorre de dois fatores. Primeiro, do patamar inicial. O patamar inicial é muito superior aos níveis atuais de eficiência da própria COELSE. E, segundo, a adoção do componente T, que é exatamente um freio para atenuar esse movimento de busca pela eficiência. E, evidentemente, esse componente T é um parâmetro que foi adotado de mais ou menos 2% e cujo resultado agora, como a COELSE é a primeira empresa que está sendo submetida, se verifica que esse parâmetro não foi adequado. E eu tenho certeza que a ANEL reverá esse parâmetro, porque não tem sentido frear a busca da eficiência, de tal forma que a empresa só vai chegar aos níveis de eficiência em 2021. Então, o que eu proponho é que esse parâmetro seja revisto, é um parâmetro cabalístico de mais ou menos 2%, poderia ser 2,5%, 3% ou 4%, e esse valor fosse revisto e já aplicado nessa revisão da COELSE para corrigir um pouco esse fato de que, do jeito que foi estabelecido, os níveis eficientes preconizados só vão ser alcançados em 2021. A segunda questão, com relação ao subsídio de baixa renda. É muito provável que essa subvenção federal não tenha a mesma importância para outros estados quanto para os consumidores cearenses. Dos 2,3 milhões de consumidores residenciais do Ceará em dezembro de 2010, mais de 1,7 milhão estavam classificados como baixa renda, o que representa uns 73% do total de consumidores residenciais. Ou seja, é um assunto que interessa muito aos consumidores do Ceará. Então, a partir da edição do decreto 7.583, de 13 de outubro de 2011, que disciplinou a lei de 12.212, de 20 de janeiro de 2010, a data da lei anterior ao terceiro ciclo de revisão da COELSE, ou seja, aplicável para esse terceiro ciclo, não há por que manter valores de subsídios provenientes da tarifa. Porque a lei estabelece que o máximo seria de 1%. Então, nessa proposta de revisão, há valores de subsídios cruzados, tanto no cálculo econômico, quanto também nos componentes financeiros. Nós entendemos que nem nos componentes financeiros, nem no cálculo econômico, tendem vista a vigência da lei que estabelece um teto para esses valores de subsídios cruzados, um teto de 1%, e há definições agora de que vai ser 0%, e que isso vem refletindo a tarifa para o futuro, haja vista que a lei já estava em vigência. Então, essa é a segunda observação. E a terceira observação que eu faço é que também, baseado no estudo, ocorreu uma contribuição do Sinduscom, do Sindicato da Constituição Civil do Ceará, em que analisou como a ANEL tratou o Coelci Plus, que foi um programa que foi considerado irregular, desenvolvido pela Coelci. Ora, considerou que, para modicidade tarifária, iria contribuir apenas com 50% do lucro. Ou seja, tornando legal aquela atividade que se desenvolveu de forma ilegal. Então, esse programa de realização de serviço designado de Coelci Plus, pelas irregularidades promovidas, foi objeto de processo da ANEL que resultou em punição da concessionária por meio da aplicação de uma multa de cerca de 20 milhões, depois reduzida para 10% do valor inicial. Conforme a proposta apresentada pelo Sinduscom Ceará por ocasião da audiência pública, a totalidade da receita oferida pelo programa deveria ser computada para fins de favorecimento da modicidade tarifária. Na proposta inicial da ANEL, apenas 50% do lucro seria destinado à modicidade tarifária, o que consolida o resultado de que valeu a pena cometer as irregularidades. Então, a proposta é que se acate integralmente a proposta do Sinduscom Ceará. Muito obrigado. Obrigado. A segunda sustentação será feita dividida o tempo pelos senhores José Alves de Melo e o senhor Flávio Jardim da Coelci. Eminente diretor, presidente, eminentes diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário, senhoras e senhores, o doutor José Alves não vai proferir a sustentação oral, então, só vou eu abordar a questão aqui do Coelci Plus, que foi mencionado pelo colega nesse exato na última parte da sustentação prévia. Excelências, inicialmente gostaria de lembrar qual foi o quadro que ensejou o programa Coelci Plus. O programa Coelci Plus ele decorreu da prestação de serviços correlatos à concessão. Não são serviços ilícitos e a única irregularidade que foi detectada por essa agência foi a ausência de notificação formal da Coelci e de um requerimento formal de autorização prévia em relação a alguns serviços. alguns serviços do Coelci Plus que foram prestados efetivamente como, por exemplo, cobranças nas contas de energia inclusive já tinham autorização desta agência. O programa foi um programa de bastante sucesso. Ele decorreu da identificação da Coelci de que haveria uma deficiência no atendimento ao consumidor principalmente consumidor residencial no momento que a Coelci entregava a energia no ponto de entrega. O consumidor residencial muitas vezes desprovido de um atendimento técnico necessário ficava sem ter aquela devida prestação energética em função de que não haveria alguém para realizar aquele serviço na sua unidade residencial. O programa foi extremamente benéfico e levou a Coelci aos níveis de qualidade uma das maiores concessionárias reconhecidas pelo consumidor no país e como eu disse anteriormente a falha detectada pela ANEL foi uma falha de natureza formal foi uma falha em função da ausência daquele requerimento prévio em relação a algumas atividades. A Coelci foi severamente punida naquela oportunidade foi objeto sim do processo administrativo 48500004690 de 2009 relatado pelo eminente diretor Romero Rufino e a multa chegou a quase 2,6 milhões de reais. Excelências, houve também no item 19 daquela decisão uma determinação de que a SFF em articulação com a SRE promovesse no prazo de 90 dias inspeção econômica e financeira da Coelci para apurar as receitas auferidas com o Coelci Plus com vistas em subsidiar uma proposta de seu compartilhamento. Ou seja, a agência entendeu que haveria sim uma proposta de compartilhamento em prol da modicidade tarifária muito em função de que os serviços foram benéficos geraram receitas geraram lucro e hoje eles propiciarão que o consumidor cearense pague menos energia. O consumidor cearense em função das receitas auferidas com o Coelci Plus pagará menos energia ou menos pela tarifa energética porque as receitas serão compartilhadas em prol da modicidade tarifária. Houve essa decisão a aplicação aqui do regulamento relativo ao terceiro ciclo e o que a Coelci apenas gostaria de ressaltar é que há uma coisa julgada administrativa decidida por essa agência e essa agência definiu essa questão que haveria o compartilhamento em prol da modicidade tarifária. Então o que a Coelci deseja apenas é que seja cumprido o item 19 da decisão daquele processo administrativo que culminou repito eu com a aplicação de uma severa penalidade à empresa. Então silêncios embora respeitemos a posição do Sindus com o Ceará entendemos que aqui há sim uma questão jurídica debatida definida houve a aplicação de uma penalidade e há um critério legal o único critério legal que determina o compartilhamento em prol da modicidade tarifária na forma como especificado na regulamentação vigente. Eu gostaria então de agradecer a vossa excelência e pedir para que seja julgado em procedente ou a manifestação a contribuição do Sindus com o Ceará. Muito obrigado. Próxima apresentação será feita pelo senhor Luciano Pacheco diretor técnico de regulação da Abrace. Bom dia a todos satisfação estar aqui mais uma vez participando desse exemplo de audiência pública que eu sempre faço questão de citar aqui nas minhas intervenções e a minha colocação é nós na Abrace já fizemos várias contribuições na audiência pública apresentando documento técnico e também na audiência pública realizada lá em Fortaleza. A nossa intervenção abordará só dois pontos um ponto é sobre a questão da estrutura tarifária e o outro é sobre a base de remuneração. na questão da estrutura tarifária nós reconhecemos que houve um grande avanço por parte da ANEL quando corrigiu a alocação dos custos na nova estrutura tarifária quer dizer anteriormente lá no processo de realinhamento tarifário houve uma grande distorção na alocação dos custos que cada um dos agentes imputava ao sistema esse processo foi corrigido e mudou bastante essa alocação ou seja ficou uma alocação mais aderente aos custos que os agentes incorrem ao sistema isso nós louvamos e entendemos que foi um grande avanço entretanto há uma uma ação da ANEL que nós entendemos que é uma ação até na nossa visão uma ação política de política quando ela faz o rateio dos encargos quer dizer o rateio dos encargos que antes era feito de alguns encargos feito em cima do real por quilote ou seja considerava toda de alguma maneira a expansão do sistema o imobilizado tipo RGR a RGR está mais aderente ao que se foi investido ele é considerado dessa maneira e outros encargos que tem um caráter mais de políticas públicas que são mais próximas de impostos também foram colocados de uma maneira diferente que foi alocado no quilote hora quer dizer no megawatt hora isso deu uma distorção muito grande na estrutura tarifária quer dizer ele leva a revisão da estrutura tarifária vai na direção de definir melhor a alocação dos custos mas essa distribuição dos encargos ela vai na contramão e vai de uma maneira no nosso entendimento injusto porque ela aloca os custos de uma maneira talvez para mitigar o primeiro movimento que eu acho que é uma maneira de fazer política tarifária que eu não sei se estaria dentro dessa incumbência desse processo incumbência da ANEL então eu acho que isso deveria ser revisto quer dizer a RGR e a PID e TSE não deveria ser mais voltar a maneira anterior eu sei que há uma das argumentações que a ANEL utilizou foi que esse processo simplifica a maneira de calcular o encargo eu acho que essa não é uma justificativa boa eu acho que a justificativa deve se procurar em cima do que é realmente o definido em termos de razoabilidade do sinal econômico quem é que realmente tem que arcar com isso então nós entendemos que são todos os consumidores e que por outro lado essa política que tem um viés social digamos assim que nós não somos contra isso mas ela prejudica por outro lado a questão da competitividade industrial no Brasil e esse processo que aos poucos se entende que são pequenos impactos mas no caso não é um pequeno impacto porque já muda esse encargo por exemplo no A3 vai aumentar os custos da fatura em 3 praticamente 3% quer dizer então são valores que levam a um agravamento da questão do peso dos encargos nas tarifas então e não na nossa visão não é um procedimento adequado para a alocação desses encargos o outro ponto que aí nós gostaríamos mais de chamar uma atenção é porque a dificuldade de nós como consumidores entrarmos profundamente nos valores dos ativos que faz parte da base de remuneração mas nós fizemos algumas avaliações e considerando por exemplo no segundo ciclo em 2006 os valores dos ativos comparado com o valor que foi utilizado no ciclo regulatório haveria os valores ativos contábeis havia uma diferença de 6% mais ou menos entre o valor que tinha no ativo contábil para o regulatório se nós fizéssemos uma correção desses ativos para hoje pelo IGPM por exemplo tudo bem que pode ter havido um grande aumento de investimentos nesse período mas a gente tem dúvida se justificaria uma diferença com essa aplicação dos novos valores dos ativos valorizados pelo VR pelo valor de referência que a ANEL utilizou a diferença hoje seria de 34% ou 36% 34% então há uma distorção ou uma diferença muito grande que mereceria no mínimo uma justificativa porque essa mudança tão significativa nós temos 34% entre o valor que a ANEL está utilizando com base remuneratória e o valor se eu pegar o ativo e corrigir pelo IGPM no período 2006 para agora esse momento então eu acho que essa diferença ela dá requer que haja uma clareza nesses números para que nós então fiquemos seguros de que esse número realmente estão coerentes com os investimentos realizados nesse período e com o valor que também da depreciação que ocorreu nesse mesmo período então esses são os dois pontos principais os outros pontos que nós levantamos já foram encaminhados a ANEL e eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de trazermos as nossas posições sobre esse tema muito obrigado Luciano me permite um esclarecimento nesse último ponto pois não só para isso eu entendi essa comparação você diz pegou o ativo lá em 2006 comparou o contábil com a base aprovada tinha uma diferença de 6% exatamente pegou esse mesmo universo de ativo atualizou pelo GPM para referência de agora e acrescentou as adições não não as adições não aí o problema é que as adições não ficam claras algumas talvez até tenha mas não mas basicamente foi pelo GPM então dá uma diferença muito significativa nós imaginamos então que nesse período de 2006 houve uma intensa política de investimento da COELS superior até a taxa do IGPM então isso precisaria termos clareza sobre isso se realmente aconteceu isso obrigado próxima apresentação será feita por sua excelência o deputado federal Chico Lopes queria agradecer a oportunidade ao doutor Rubens e particularmente ao doutor diretor que esteve lá com a gente doutor Pinotti né Pinotti então como é Pinotti é o cirurgião mas está no ramo está fazendo cirurgia o senhor acabou de me atribuir um nome que certamente vai ganhar eco na agência eu bem queria dar bom dia a todos e dizer que isso é uma audiência pública muito importante para o Brasil mas para nós no Ceará principalmente eu sou militantário de defesa do consumidor estou na comissão da Câmara Federal e energia de uma hora para outra toma nesse último mês uma importância muito grande nós fomos convidados para o almoço da CNI do parlamento e lá a preocupação deles dos empresários do nosso país da indústria era duro alto reforma tributária e nunca tinha se colocado em discussão o preço de energia elétrica no Brasil foi colocado como uma pauta em que eles consideram uma das mais caras do mundo não são palavras do Chico Lopes que quem me conhece vem dentro das privatizações nesse movimento mas são os empresários agora que estão dizendo e esses empresários nós tivemos parceria no Ceará e quero ressaltar o papel do doutor Jurandir em que os estudos que nós fizemos lá feito pela federação e o lucro de escala feito pela Coelso naquela época e que nós estamos com ele na justiça que em Pernambuco na justiça federal não foi discutido o mérito porque o mérito vem aqui para Brasília porque nós usamos a DIN e o deputado Lula Moraes eles queriam que fosse pela ação popular me parece que a defesa do consumidor o direito da pessoa não está preso se é feito por A ou por B eu acho que o direito das pessoas não precisa dessa burocracia toda mas infelizmente vem para cá e nós vamos continuar e a outra coisa que eu queria dizer concordo plenamente com o representante dos consumidores que era a pena apoiar o senhor Luciano Pacheco que está aqui e a representação do doutor é tanto que eu vou ler para não me entusiasmar porque isso é uma coisa que me emociona me preocupa e faz aumento a torta direito principalmente para as residenciais e agora a própria indústria que nós estamos preocupados comunista preocupado com a indústria talvez seja uma coisa bizarra aqui mas se não tiver indústria não vai ter emprego se não tiver emprego a confusão vai ser bem maior basta o crack que está acabando com a nossa juventude não queremos nosso povo não há conflito quando nós temos a solução para ele e tem não sou contra o ganho das operadoras das distribuidoras não mas do Ceará chegou o abuso que do sindicom que nós terminamos na Secretaria do Direito Econômico e ganhamos lá a primeiro embate mas eu vou apenas ler conforme a nota técnico 23 de 12 e 26 de 1 de 12 da NEL que se refere ao próximo reposicionamento do reajuste da tarefa da COELS que passarão a vigor a partir de dia 22 de 4 de 1912 verifica claramente que a classe B baixa tensão portanto residencial e baixa renda terá um impacto considerável de menos de 14,95% o que na minha opinião é um excelente número já que é aplicado para as grandes maioria dos consumidores da COELS lamentamos apenas que o rural em baixa tensão não seja beneficiado na mesma proporção de acordo com o contrato de concessão o referido reposicionamento tarifário deveria ter ocorrido no dia 28 de abril de 2011 está sendo feito somente agora pela NEL ou seja um ano após devido a falta de tempo hábil para a implantação da atual metodologia dos cálculos segundo informou a agência especificamente neste caso o consumidor cearense parte notadamente juridicamente mais frágil vem sendo colocado na total situação desvantagem exagerada perente a companhia de energia elétrica do Ceará conhecido carinhosamente por todos os cearenses como COELS nesse sentido defendemos além da redução de 14,95 na conta mensal de energia do consumidor residencial e baixa renda que abrange a maioria dos consumidores cearenses inclusive demonstrado tecnicamente e possível através da tabela 12 impacto tarifário do consumidor constante na nota técnica de 23 de 12 da ANEL 26 de 11 de 1912 como também a devolução ao consumidor através de uma única parcela de valores pagos a maior cálculo individualmente tendo em vista o impacto sofrido mesmo devido a prorrogação da revisão tarifária ressaltando que a referida prorrogação foi motivada pela necessidade do tempo abre para a ANEL concluímos que os estudos da nova metodologia dos cálculos da revisão tarifária na qual os consumidores cearenses não se deram a causa portanto não podemos ser penalizados bem nesse sentido nós achamos que a ANEL está indo bem em 14,9 quase 15% agora o contrato eu sei que reza da maneira que foi pago será a maneira de devolução mas aqui vai um leigo não técnico como eu ver as colocações aqui por exemplo quando o apagão lá no começo que nós tivemos que pagar sem o consumo da energia elétrica nós pagamos consumidor e ficou por isso mesmo mas se houve um erro que eu consumidor não tenho nada a ver com esse erro e meu dinheiro foi para lá e virou capital de giro que tiveram vantagem aumentar o seu patrimônio porque que eu tenho que me submeter com essa nova do jeito que eu paguei vou receber se não vem juros não vem correção monetária mesmo assim nominalmente eu estou recebendo mas valor de poder aquisitivo eu estou perdendo portanto eu queria a compreensão dos senhores que vão votar o destino agora dos consumidores do estado do Ceará e quero dizer que é uma questão política nós chegamos a perder indústria que a nossa vocação é para a indústria texto e algumas indústrias queriam ir embora do Ceará e essa história de botar a China no meio a China não está fazendo o papel dele nós temos que fazer o nosso e temos capacidade e temos pessoas importantes nesse país e tem que é possível baixar a reforma tributária baixar esses euros absurdos que hoje a Caixa Econômica está entrando nisso e nós temos que sair bem como conseguimos nessa greve mas é uma responsabilidade de todos nós e não de uma parte e a energia é vida é transformação é economia os senhores distribuidores e os senhores que são da Coelce e outros que têm que entender isto eles estão ganhando dinheiro no Brasil e pensam no Brasil mas pensem em nós os consumidores obrigado senhor deputado o senhor quando o senhor diz que não tem a correção quer dizer os valores que deveriam ter sido corrigidos a redução da tarifa lá no ano passado quer dizer flexo de lá pra cá inclusive por exemplo o subsídio que tiveram que dava o imposto de renda que é subsidiado pelo governo foi colocado na tarifa e nós queremos que se for agora para 14 para a gente era apenas 10 se permanecer se 14 for aprovado eu me sinto satisfeito não que eu não posso ter a satisfação de todos os consumidores mas no que me propõe eu acho justo procuradoria bem eu sou um grande entusiasta do instituto da audiência pública foi inclusive um dos objetos da minha dissertação do mestrado mas eu sempre era contrariado pelos fatos já tinha participado de algumas audiências públicas e voltava voltava frustrado no estado do Ceará eu tive a satisfação de acompanhar o diretor relator e gostaria de parabenizar a sociedade civil capitaneadas aqui pelo doutor jorna de picanço e pelo deputado chico lopes que em vez de fazerem aquele discurso que todos nós já conhecemos tiveram a dedicação de estudarem o processo e de fazerem contribuições objetivas e que com certeza influenciaram aqui todo o trabalho da ANEL feita essa introdução tem um ponto jurídico sobre o qual eu gostaria de me manifestar foi trazida pelo doutor Flávio que é o advogado da Coelce em relação a questão do Coelce Plus que foi trazida em contribuição pelo Sinduscom foi objeto de reflexão aqui no âmbito da agência e também foi objeto de consulta pelo diretor relator e a procuradoria se pronunciou agora no início do ano em março por meio de parecer um primeiro ponto é que não há dúvidas de que o Coelce Plus foi irregular isso foi decidido já pela diretoria da ANEL e que houve violação ao contrato de concessão então isso é quanto a esse ponto não deve haver dúvidas um outro ponto é que a multa que foi aplicada pela ANEL ela foi reduzida foi reduzida sim e foi reduzida mas porque houve excessos na autuação então não cabe alegar que a redução da multa pela ANEL foi um ato de benevolência em relação a Coelce foi sim um ato de correção tanto que a multa ela não foi contestada em juízo caso se tivesse tivesse sido mantido a autoinfração na forma como estava nós teríamos dificuldade de sustentá-lo em juízo em relação ao lucro líquido a procuradoria opinou pela pela captura pela ANEL da totalidade do lucro líquido da Coelce Plus já que se tratou de uma atividade sim irregular e portanto a Coelce ela não poderia extrair dessa atividade irregular nenhum benefício quanto ao fato de ter havido coisa julgada alegação de ter havido coisa julgada na iniciativa eu discordo não foi enfrentado no parecer mas eu discordo já que essa questão ela não foi debatida no processo punitivo nem ali era o foro adequado então não houve coisa julgada administrativa essa discussão ela tem o seu espaço no processo de revisão tarifária então a procuradoria não visualiza nenhum óbito jurídico aqui no presente momento a diretoria delibere a respeito da captura integral ou não do lucro líquido obtido pela Coelce com o Coelce Plus antes de me adentrar a leitura do voto não posso deixar de registrar aqui a riqueza da sustentação oral que foi promovida agora diante dessa análise e essa riqueza ela retratou bem o que foi a audiência pública realizada lá no estado do Ceará então primeiro foram várias ponderações aqui vou passar por elas rapidamente no voto terei oportunidade de explicar com mais detalhe e ao final das discussões adentrar com mais profundidade ainda a respeito do que relatou o doutor Jurandir por sinal fazer aqui uma deferência do doutor Juradir Picancio que representando o conselho de consumidores da sociedade civil do Ceará foi um membro atuante nesse processo trouxe grandes contribuições e agregou bastante valor no processo de revisão tarifária do terceiro ciclo da Coelce a respeito de suas ponderações no que diz a respeito a eficiência e aí também menciono o representante da Abrace quando faz ponderações a respeito da estrutura esses dois pontos eles foram debatidos com intensidade na P120 foram grandes as discussões trabadas na P120 tanto assim é que foi diante dessa discussão com a sociedade que nós prorrogamos em um ano a revisão tarifária da Coelce então são pontos metodológicos que não cabem ser apreciados aqui no processo da Coelce que é o momento de se aplicar a metodologia aprovada as ponderações relativas à eficiência e à estrutura elas tiveram seu ambiente de discussão e foram encerradas quando aprovadas as regras do terceiro ciclo no que diz respeito ao subsídio do baixa renda cabe salientar que a lei do baixa renda conforme bem foi observado da tribuna ela é de 2010 entretanto ela não é auto aplicável ela precisa ser regulamentada o regulamento saiu pelo decreto 7583 de 2011 e posteriormente pela resolução anel 472 de 2012 que determinou o início de sua aplicação em 2012 então no que diz respeito a participação da CDE fazendo frente ao subsídio de baixa renda no caso da Coelce que tem um montante expressivo de baixa renda em sua concessão ela só pode ser aplicada a partir de 2012 como o processo tarifário é 2011 ainda continuam as regras anteriores então devido a isso o fato da lei não ser auto aplicável ela precisa ser regulamentada nós só podemos avançar nesse sentido a partir de 2012 isso terá reflexo no reajuste tarifário que será apreciado na próxima sessão na próxima terça-feira relativo ao período de 2012 quanto ao Coelce Plus a procuradoria já se manifestou bem aqui mas foi objeto da sustentação também do doutor Jurandir e dos representantes da Coelce sobre esse tema eu terei oportunidade de abordar com mais profundidade meu voto e também não posso deixar de registrar nessa sessão a destacada a atuação do deputado Chico Lopes na busca da redução das tarifas no aprimoramento da qualidade do serviço e na defesa do consumidor de energia elétrica a atuação do deputado Chico Lopes que transcende os consumidores de seu estado diante de sua efetiva seu efetivo e profico trabalho na comissão de defesa do consumidor na Câmara Federal então eu destaco deputado que o seu trabalho de demais parlamentares ele auxilia sobremaneira a ANEL a desempenhar de forma cada vez mais efetiva sua missão institucional feito esses registros eu passo a leitura do voto a proposta de revisão tarifária da COELC ela foi consolidada após análise das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública número 2 2010 o relatório de análise de contribuições traz avaliação detalhada de cada contribuição oferecida na audiência e a seguir eu destaco as principais recebidas a primeira diz respeito a reversão integral do lucro oferido com a atividade denominada COELC Plus a segunda que foi bem apresentada no estado que foi diluir o efeito da elevação tarifária para a subclasse rural e por fim a forma de repasse aos consumidores os efeitos da revisão nos reajustes subsequentes a revisão tarifária da COELC ela conduziria em 22 de abril de 2011 a um efeito médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 10,89% destaca-se que entre abril de 2010 e abril de 2011 o GPM acumulado foi de 10,95% e o IPCA de 6,30% ou seja nós temos um valor bem negativo aos índices inflacionários o reposicionamento tarifário ele foi calculado em menos 4,96% sendo que ele é composto de incrementos da parcela A de 0,48% e forte redução dos índices da parcela B que é onde atua o terceiro ciclo da revisão tarifária de menos 8,91% além do movimento de retirar a previsão de subsídios da base financeira para a econômica essa migração ela teve um efeito de 3,46% ressalta-se que a alocação de subsídios na base econômica não eleva a tarifa final ao consumidor uma vez que reduz na mesma proporção os componentes financeiros o reposicionamento tarifário eles foram adicionados os componentes financeiros que corresponderam a menos 1,20% e finalmente foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior correspondente a 4,73% da receita nessa movimentação tarifária combinada resulta o efeito médio a ser percebido pelos consumidores ou seja sai 4,96% sai também o componente financeiro de 1,20% e temos o efeito de 4,73% isso que conduz a um valor percebido pelo consumidor de 10,89% isso pode ser melhor compreendido no gráfico peço que projete o gráfico a um em tela então nós temos na primeira coluna era o parâmetro de comparação que foi o movimento tarifário anterior do último reajuste então você tinha lá o econômico que é a parcela A mais a parcela B que está na coluna azul e aí ele foi acrescido um financeiro no valor de 4,73% então essa era a tarifa paga pelo consumidor com a revisão tarifária nós temos a coluna azul seria a segunda coluna azul no gráfico temos o econômico lá que é a parcela A mais a parcela B e aí ele acresce um componente financeiro que ao contrário do movimento tarifário anterior dessa vez ele é negativo ele entra em prol da modicidade reduzindo a tarifa no que faz o efeito a ser percebido pelo consumidor essa diferença entre as duas linhas verdes que corresponde a menos 10,89% ou seja a tarifa que é praticada desde abril de 2010 repetida em 2011 agora segundo a revisão ela terá uma redução de 10,89% só que o efeito final ela vai ser composto com o processo do reajuste tarifário que vai ser julgado na próxima semana é importante denotar isso então a tabela 1 ela sintetiza o efeito médio por subgrupo e classe tarifária aqui eu chamo atenção para o subgrupo B2 que é a baixa tensão rural que diante do atendimento às contribuições que foram feitas na audiência pública presencial no estado de Ceará e da sensibilidade dessa agência o valor agora de efeito médio que antes era neutro reduz em 6,68% aí temos o efeito médio para alta tensão de menos 11,98% e o efeito médio para baixa tensão e aí inclui-se os consumidores residenciais de menos 10,32% e especificamente no que diz respeito ao residencial de menos 11,47% em relação ao efeito médio por subgrupo tarifário destaca-se que foi acatada a contribuição dos representantes da classe rural do estado do Ceará para que não houvesse efeitos muito dispares entre a subclasse baixa tensão antes da revisão tarifária a tarifa do subgrupo rural B2 era equivalente a 59% da tarifa residencial B1 o módulo 7 do PRORET definiu que essa relação deve ser de 70% para todas as concessionárias do país a proposta submetida à audiência pública considerava que a revisão tarifária da concessionária já devia apresentar integralmente essa nova relação ou seja migrados das diferenças dos 59% para os 70% em um único movimento após a sessão presencial da audiência pública número 2 2012 demandei da área técnica proposta alternativa que refletisse a preocupação emanada pelo setor rural do Ceará de maneira que a evolução tarifária da classe rural acompanhasse as demais do grupo B em resposta a SRE propôs uma transição que inclui um passo de 50% entre as relatividades vigentes e a proposta pelo PRORET para o grupo B que resulta com efeito de menos 6,68% para o subgrupo rural B2 ao invés do 0,63% de elevação que foi o número levado para a audiência pública diante disso consolidou-se o entendimento de que a diferença entre o maior e o menor impacto para a baixa tensão não deveria superar regra geral 5 pontos percentuais essa seria uma relação de compromisso entre a convergência das tarifas da baixa tensão para os patamares fixados no módulo 7 do PRORET com relação a tarifa residencial B1 e a estabilidade das mesmas dando passos menores nas revisões tarifárias e alcançando-se o objetivo de chegar aos 70% ao longo do ciclo tarifário como um todo e aí fazendo uso nos reajustes subsequentes a tabela 2 ela apresenta os valores de cada um dos itens de receita de revisão tarifária o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário bem como a participação percentual na receita requerida da revisão e do último reajuste tarifário então nós temos que a parcela A ela representa 0,48% de impacto no processo tarifário e na parcela A o que se destaca a respeito de encargos setoriais de 0,72 62% a transmissão 0,19% e a compra de energia com índice negativo de 0,33% sobre a parcela B nós temos aí um valor de menos 8,91% a parcela A mais a parcela B conduzindo ao valor de menos 8,43% quando considerada a alocação de subsídios na tarifa que é o valor de 3,46% leva um reposicionamento econômico final de menos 4,96% aí retira-se os componentes financeiros de menos 1,20% e temos um reposicionamento com financeiros de menos 6,16% que considerando os financeiros retirados do IRT anterior de menos 4,73% conduz a um resultado final de menos 10,89% é o que está explicado naquela figura no início do voto na definição do efeito médio ao consumidor os itens da parcela A compra de energia custo com transmissão e encargos setoriais contribuíram para elevar a tarifa em 0,48% já os itens da parcela B contribuíram para uma redução de 8,91% a parcela B trata dos custos relacionados à atividade de distribuição e nela se concentram os mecanismos de incentivo à eficiência sendo portanto onde a revisão tarifária realmente tem eficácia contribuíram ainda para a redução tarifária os componentes financeiros da revisão que são negativos e a retirada da base tarifária dos financeiros considerados no último reajuste o gráfico 2 resume a composição do efeito médio para o consumidor então nós temos tivemos uma elevação de encargo uma elevação muito pequena na transmissão uma redução na compra de energia uma parcela significativa na distribuição que é onde incide as regras do terceiro ciclo aí temos os financeiros negativos e o efeito médio total seria uma outra forma de apresentar o gráfico 1 no que diz respeito a parcela A merece destaque a majoração da cota anual da RGR devido principalmente a incorporação das parcelas referentes ao período de janeiro a março de 2011 não considerada no reajuste de abril de 2010 em face a previsão legal de extinção do encargo em dezembro de 2010 que não ocorreu por força do artigo 20 da lei 12.431 que prorrogou a RGR até 2035 ainda no tocante a variação dos custos da parcela A o efeito negativo da compra de energia se deve a redução do preço da UTE termofortaleza e do nível regulatório de perdas o preço da UTE termofortaleza ele é corrigido pelo GSPM preço do gás e cotação do dólar tanto o preço do gás como a cotação do dólar tiveram redução no período de 2010 para 2011 a redução do nível regulatório de perdas é decorrência da metodologia de incentivo praticada pela agência estabelecida no segundo ciclo de revisão tarifária e preservada no terceiro ciclo ao longo do ciclo da Acoel se praticou níveis de perdas não técnicas abaixo do referencial regulatório ao ferindo ao ferindo nessa medida o benefício de sua eficiência na revisão tarifária fixou-se novo referencial regulatório de perdas baseando no melhor desempenho alcançado no ciclo anterior que no caso da Acoel se foi aquele praticado no ano de 2009 no que diz respeito a parcela B sobre a sua redução ela se deve principalmente a aplicação da metodologia da revisão tarifária definida no módulo 2 do PRORET e os principais efeitos a gente destaca a remuneração seria a redução da UOC que passou de 9,95 para 7,50 sobre os custos operacionais a reversão dos ganhos de produtividade dos custos operacionais conforme a metodologia definida no submódulo 2.2 do PRORET a metodologia ainda prevê redução dos custos operacionais ao longo do ciclo por meio do fator X outras receitas o submódulo 2.7 do PRORET prevê a quantidade maior de receitas revertidas para a modicidade tarifária quando comparado com o segundo e sobre a cota de reintegração a gente destaca a redução da taxa de depreciação que passou de 4,53 para 3,85 com a revisão das vidas úteis feitas por meio da resolução 474 de 2012 com relação às taxas de depreciação houve questionamento por parte da COELSE quanto à utilização das taxas definidas na resolução 474 de 2012 por terem sido aprovadas em data posterior à revisão da mesma Essa discussão foi superada quando da deliberação da resolução 474 de 2012 onde restou consignado que foi acolhido o pleito de exclusão do artigo 4 da minuta de resolução normativa anexa à nota técnica 214 de maneira que as novas taxas de depreciação decorressem da atualização da vida útil dos ativos elas vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2012 inclusive para as concessionárias de distribuição com data de revisão tarifária periódica em 2011 No caso dessas distribuidoras deverão ser aplicadas para o período compreendido entre o mês de sua revisão tarifária periódica e dezembro de 2011 as taxas de depreciação então vigentes no período e para o período remanescente de seu ciclo tarifário as novas taxas estabelecidas Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora sem contributos e aí nós temos o gráfico 3 e o gráfico 4 cabe denotar aqui que a composição da receita sem tributo se visto de distribuição que é o que se onde se aplica as regras do terceiro ciclo eles representam 35,8% da fatura de energia elétrica da composição da tarifa e que os custos considerando os impostos a parcela da distribuição cai para 24,6 sendo que os tributos eles representam 31,2% ou seja uma parcela superior ao serviço de distribuição sobre os componentes financeiros nós temos que a tabela 3 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da COELC dentre os valores negativos destaca-se a CVA em processamento menos 8,331 milhões a sobrecontratação a neutralidade dos encargos setoriais e a reversão de parte das receitas oferidas pela COELC com o programa COELC Plus dentre os componentes financeiros com valor positivo destaca-se o déficit do programa Luz para Todos calculado nos termos da resolução 294-2007 e a implantação do manual de controle patrimonial cujo reconhecimento tarifário está previsto na resolução 367-2009 com relação ao déficit do programa Luz para Todos ressalta-se que a última oportunidade que o mesmo será considerado como componente financeiro é a revisão tarifária do terceiro ciclo os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses os valores constantes da tabela tratam-se portanto simplesmente do ajuste entre o montante efetivamente apurado no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior e agora sobre o COELC Plus senhores diretores nós temos que por meio do processo em tela que tratou da fiscalização do COELC Plus a diretoria da ANEL além de aplicar multa COELC determinou que fosse promovida inspeção econômica e financeira para apurar as receitas oferidas com o programa com vistas a subsidiar proposta de seu compartilhamento em prol da modicidade tarifária conforme metodologia se aplicada na revisão tarifária em 22 de abril de 2011 a SRE seguindo a metodologia definida para apuração de outras receitas aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão tarifária da distribuidora estabelecida no submolo 2.7 do PRORET ela apresentou na audiência pública da revisão tarifária da coelci uma proposta de devolução pela distribuidora aos consumidores do equivalente a 50% do lucro oferido pela concessionária com a exploração do serviço do coelci plus no entanto na audiência pública número 12 diversas contribuições questionaram esse entendimento solicitando a reversão integral do lucro obtido com tal atividade em razão de sua natureza irregular diante disso solicitei a procuradoria geral da ANEL emissão de parecer acerca da possibilidade de se reverter integralmente o lucro da atividade em resposta a procuradoria geral mediante o parecer 173 de 2012 manifestou-se no sentido de que o lucro advindo da atividade do coelci plus em razão da ilicitude da conduta deve ser integralmente devolvido ao consumidor nos termos da fundamentação expendida com esse entendimento a SRE calculou o montante a ser revertido a modicidade tarifária conforme a tabela 4 no ponto destaca-se que foram deduzidos do lucro oferido com o coelci plus os valores referentes ao imposto de renda e a contribuição social que não haviam sido considerados na proposta original da SRE então senhores diretores a proposta que foi encaminhada para a audiência pública ela foi lastreada considerando-se um lucro no valor de 34 milhões dos quais 50% ficaria com a modicidade tarifária e 50% com a concessionária diante do resultado da audiência pública e da análise da detida análise jurídica realizada pela procuradoria por meio do parisão 7 3 o que estamos encaminhando aqui como proposta é que se reverta todo o valor oferido como lucro para a modicidade tarifária e diante das ponderações da concessionária da coelce no que foi acatado desse valor do lucro corretamente deveria ser abatido o imposto e a contribuição social o que se chegou-se ao novo valor de R$ 22.570.000 sobre o fator X o fator X tem dois componentes definidos no momento da revisão tarifária o componente que trata de ganhos de produtividade e o componente de trajetória de eficiência de custos operacionais o componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa na revisão tarifária da coelce o valor do componente PD é de 1,53% o componente T do fator X tem por objetivo estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios essencialmente trata-se de transição entre metodologias diferentes para definição do custo operacionais eficientes o valor do componente T a ser considerado nos reajustes subsequentes da coelce é de 2% ou seja a cada reajuste tarifário a parcela B da concessionária será reduzida para que o valor regulatório de custos operacionais convija para o valor indicado pelo método de benchmark a partir do reajuste de 2013 da coelce será apurado o componente Q do fator X e aqui é isso mesmo a partir do reajuste de 2013 que devido a novidade que se traz no terceiro ciclo entendeu-se que seria prudente iniciar com essa prática a partir de 2013 respeitando o nome do ano de 2012 para que se apurasse os dados e que para as concessionárias também tivesse maior familiaridade com a metodologia então a partir de 2013 o componente Q do fator X que tem por finalidade incentivar a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras alterando as tarifas para mais ou para menos de acordo com a qualidade do serviço apurada pelo DEC e pelo FEC dessa maneira o valor do fator X a ser reduzido pelo IGPM nos reajustes da coelce até a próxima redução tarifária será de 3,53% ainda devendo ser somado o componente Q que será definido em cada processo de reajuste tarifário aqui cabe relembrar que no segundo ciclo o fator X da coelce foi definido em 0% outra ponderação importante que foi também levantada aqui da tribuna pelo deputado Chico Lopes diz respeito a liminar judicial que eleva a taxa de remuneração regulatória então relembrando aqui em 18 de janeiro de 2012 o merentíssimo juiz federal da sétima vara da sessão judiciária do Distrito Federal concedeu liminar judicial atendendo o pedido da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica a BRAD determinando que a ANEL com base em sua resolução normativa 557-2011 se abstenha de considerar no resultado do OEC ou da taxa de retorno a ser calculada na terceira revisão tarifária periódica o benefício fiscal das respectivas distribuidoras que se situam na região da Sudã e da Sudene a decisão obriga a ANEL a não considerar em prol da mocidade tarifária o benefício fiscal oferido para as distribuidoras que atuam no norte e no nordeste do país quando gozam do direito de que lhe foi otorgado de recolherem somente 15,25% a título de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o lucro líquido enquanto as demais distribuidoras do país recolhem 34% não fosse por essa decisão judicial a ANEL estaria definindo o custo de capital regulatório conforme a metodologia do submodo 2.4 do PRORET o que tornaria mais módicas tarifas da concessionária que atuam nessas áreas se revertida a decisão do juiz federal a revisão tarifária da COELS seria mais negativa o efeito médio para o consumidor passaria a ser menos 12,20% o que representaria para os consumidores da COELS uma redução no dispêndio anual com energia elétrica de 37,4 milhões de reais cabe aqui lembrar também uma reflexão foi a respeito do primeiro processo deliberado na sessão de hoje sobre a compensação de créditos de CMS então a COELS pleiteou o reconhecimento dos custos por era incorrido devido a não compensação de 100% dos créditos de CMS então aqui eu só pondero que esse processo que essa discussão ela tem um processo próprio e cuja a decisão ela vai produzir efeitos no reajuste não afetando o processo de revisão tarifária sobre os efeitos da revisão tarifária no reajuste subsequente temos que embora processada com atraso a revisão da COELS ela teve vigência desde a data prevista no contrato de concessão que é 22 de abril de 2011 o que resultou na apuração de componente financeiro em favor da modicidade tarifária da ordem de 300 milhões de reais é importante registrar senhores diretores nesse ponto que a principal questão discutida na audiência pública número 2 2012 ela diz respeito ao momento em que o montante apurado como componente financeiro deve ser atribuído às tarifas finais dos consumidores se integralmente agora na revisão ou ao longo do ciclo tarifário e aqui eu pondero que a incorporação do componente financeiro negativo da ordem ele vai representar de 10,89% da receita da distribuidora em um único ano tarifário certamente vai trazer uma elevada redução tarifária associado com os índices aqui que já estão em efeito médio na casa dos menos 10% porém ocorre que no ano seguinte a retirada de tal montante financeiro traz por si só elevada elevação da tarifa na mesma magnitude sobre a qual ainda incidirá o reajuste anual o resultado de tal prática é uma tarifa com fortes oscilações o que certamente eu reputo como indesejável a fim de evitar esse efeito a sugestão da SRE com a qual concordo é que o valor do financeiro seja considerado de forma progressiva no reajuste subsequente da COELSE o que resultaria em reajustes tarifários menores amortecidos por haver um montante financeiro mais negativo a cada ano sendo considerado nas tarifas assim quando o componente financeiro negativo deixasse de compor as tarifas finais seria o momento da quarta revisão tarifária da concessionária instante em que se espera redução das tarifas minimizando assim o efeito da retirada do componente financeiro negativo para ilustrar essa situação a gente apresenta aqui um exemplo a partir do resultado da revisão há um montante a ser compensado ao consumidor correspondente a aproximadamente menos 10,89% que é o efeito médio ao consumidor da revisão tarifária como não se tem o resultado dos reajustes será suposto no exemplo um reajuste tarifário anual de 5% para a revisão tarifária de 2015 será utilizada a premissa de uma redução de 5% se toda a compensação for feita no reajuste de 2012 percebe-se forte redução da tarifa neste ano e forte elevação no ano seguinte quando esse financeiro negativo deixa de compor as tarifas dos consumidores alternativamente se fosse preservado o saldo para mitigar o efeito do reajuste de 2013 e 2014 nas proporções de 1 terço e 2 terços do saldo acumulado o consumidor ainda assim perceberia redução na tarifa em 2012 seguida de reajustes mais baixos em 2013 e 2014 ao retirar o componente financeiro da base tarifária a elevação que seria percebida pelo consumidor ela é atenuada na revisão tarifária essa proposta atinge portanto o objetivo de manter a tarifa de energia elétrica no estado de Ceará estável até 2016 e o gráfico 5 e 6 ele ilustra um pouco essa simulação no primeiro gráfico parte de uma tarifa média de 100 e observa-se como a mesma variaria cada ano e no segundo gráfico é apresentado o efeito médio ao consumidor em ambas as simulações eu peço que projete ali na tela o primeiro gráfico o primeiro gráfico seria uma tarifa absoluta e aí nós temos a linha em azul seria o efeito caso se considerasse o componente financeiro integralmente nessa revisão e a linha em vermelho se a gente considerasse ele ao longo do ciclo tarifário considerando aquela premissa de reajuste tarifário de 5% então o que a gente pode perceber é que agora em abril de 2012 teríamos uma redução a tarifa que era 100 reais aqui no exemplo ela reduziria para 85 entretanto em abril de 2013 ela subiria para 100 e em abril de 2014 para 105 e conforme está sendo proposto pela área técnica no qual o relator acha também adequado seria a linha vermelha a gente usaria esse montante o montante do financeiro para atenuar o resultado dos reajustes ao longo do ciclo o que a gente observa é que nós teríamos um comportamento tarifário mais equânime a tarifa cairia agora em abril de 2012 no exemplo para 95 em abril de 2013 passaria para 96 em abril de 2014 para 98 chegando em abril de 2015 para 100.13 ou seja seria um efeito mais paulatino e acredito eu na minha percepção dando um sinal mais adequado para o consumidor o que tem que ficar claro para os senhores é que eu falo tanto para os consumidores como para a Coelce que esse comportamento e nada afeta um e outro quando se faz análise no período todo não há os consumidores e a própria concessionária elas não são afetadas o efeito econômico é o mesmo é só o financeiro ano a ano e o gráfico seguinte ali seria uma tarifa média e o gráfico seguinte mostra aqui o efeito percentual para o consumidor onde teria uma redução agora de 14% um aumento em abril de 2013 de 17% e quando se busca algo mais paulatino uma redução de 4% agora e um aumento em abril de 2013 de 1,37% aqui seguindo dados do exemplo em se optando por não considerar todo o valor apurado do financeiro no reajuste tarifário de 2012 o saldo remanescente ele deve ser remunerado para a remuneração do saldo sugere-se empregar procedimento análogo ao utilizado no primeiro ciclo tarifário das revisões em que ao diferir o resultado das revisões tarifárias a distribuidora recebia o valor diferido remunerado pelo curso de capital ao ORC mais a variação do IGPM sobressai portanto que a decisão do montante exato a ser empregado em cada reajuste tarifário ela possa ser tomada nos processos de reajustes específicos mas com algumas balizas definidas agora que seria o montante o montante seria a diferença entre a tarifa definida na revisão tarifária e aqueles prorrogados provisoriamente multiplicado pelo mercado faturado no período de referência do reajuste 2012 e essa apuração do montante seria estratificada por modalidade tarifária atualização é o que se propõe o montante apurado deve ser atualizado pelo IGPM para a data do reajuste a remuneração o saldo não utilizado no reajuste de 2012 deve ser remunerado até a data do reajuste subsequente a remuneração sugerida é o OC é o OC real depois dos impostos mais o IGPM e como diferir sugere-se que os montantes sejam progressivos em cada reajuste tarifário de modo a mitigar o efeito dos reajustes tarifários e deixar de compor a tarifa somente no momento da quarta revisão tarifária periódica conforme já destacado nesse voto e ora reprisado o efeito da aplicação da metodologia aqui proposta ele é neutro tanto para os consumidores como para o distribuidor haja vista que o saldo remanescente deve ser remunerado até o momento de sua incorporação para a tarifa concluída aqui a análise do processo tarifário nós temos aqui as ponderações sobre o processo de definição dos limites para os indicadores de DEC e FEC sobre o processo de qualidade no caso aqui da COELSE não tem nenhuma especificidade então vou passar peço que seja projetado o gráfico 7 e 8 o gráfico 7 que encontra-se após o parágrafo 68 do voto onde mostra-se o historiograma tanto do FEC como do DEC e a proposta que encontra-se no gráfico 9 como pode ser observado do gráfico 9 a gente depende que o limite do DEC é a linha verde e o limite do FEC é a linha azul e as colunas são os apurados pode-se inferir aqui do gráfico que a concessionária ela pratica valores bem inferiores aos limites estabelecidos e a partir de 2012 a 2015 tem-se a trajetória proposta na audiência pública e está sendo acatada pelo relator ou seja nós partiremos de um FEC em 2012 de 14,67 para 2015 de 12,48 e de um desculpe esse é o DEC e o FEC de 12,18 horas 12,18 interrupções em 2012 a 9,35 interrupções em 2015 então a leitura do parágrafo do parágrafo a lacuna na figura anterior entre os valores apurados que retrata o que é praticado pela concessionária e os limites apontados como adequados para a concessão da COELSE apresentados pela SIRD nos permite inferir que a distribuidora possui folga demasiadamente elevada ora parece prudente verificar a coerência dos limites propostos ao se avaliar os limites globais da COELSE foram analisados também os limites das distribuidoras com mais de um milhão de consumidores localizados na região nordeste e os limites são apresentados nas figuras 10 e 11 a figura 10 para o DEC a duração e a figura 11 para o FEC a frequência e o que se pode observar que quando comparada com os concessionários com mesmas dificuldades enfrentadas na área de concessão a COELSE apura os melhores resultados nós temos aqui 6 concessionárias e a que apura melhores resultados é a COELSE no caso do DEC e também no caso do FEC então depende-se que os limites da COELSE são os menores em relação aos limites das distribuidoras analisadas dessa comparação depende-se que os limites propostos para a COELSE não estão exíguos ou seja a relativa folga que a distribuidora possui é devida ao seu bom desempenho a boa qualidade do serviço prestado fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.0058.87.2010 dígito 06 voto por aprovar o resultado definitivo abaixo detalhado e na forma da resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da companhia energética de Ceará COELSE sendo o efeito médio ao consumidor de menos 10,89% composto pelo reposicionamento tarifário de menos 4,96% do componente financeiro de 1,20% e da retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior de 4,73% do componente PD do fator X de 1,53% do componente T do fator X de 2% e do referencial regulatório para as perdas de energia no período do reajuste 2012 a 2014 conforme o gráfico ou seja perdas técnicas de 8,96% e a perda não técnica de 3,62% no período de 2012 2013 e 2014 e também por estabelecer os limites de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos de DEC e FEC para os conjuntos de unidades consumidoras da área de concessão da COELSE para 2013 a 2015 é o voto em discussão tem uns comentários primeiro André na verdade uma sugestão não é que esteja errada talvez para ser mais preciso lá no item 34 para ser coerente com o que você comentou mais a frente uma sugestão para melhor precisar é quando você diz a reversão da parte das receitas oferida pela COELSE com o programa talvez fosse aqui o caso de colocar a reversão do lucro líquido porque não é que está errado parte da receita mas como nós estamos focando a apropriação do lucro aí é a totalidade do lucro líquido depois dos tributos que é o valor que está aqui dos 22 milhões como financeiro só para precisar mais e ficar em linha com o argumento que vem na sequência claro que evidente que o lucro líquido é parte da receita por isso ele está correto bem eu também fiz aqui algumas anotações em função das sustentações que foram feitas primeiro o doutor Picanos fez como o doutor André já mencionou duas considerações que está na minha compreensão em função da metodologia quer dizer ainda que possa eventualmente ser revisitado oportunamente claro que a metodologia cabe ser aperfeiçoada a cada ciclo a gente tem feito isso para o ciclo seguinte mas é claro que se espera uma estabilidade dentro do ciclo nós não temos a prática de mudar a metodologia no curso do ciclo tarifário que é a questão da trajetória para buscar eficiência o doutor André já comentou que aquilo ali foi uma metodologia bastante discutida até para migrar da metodologia anterior para a metodologia do terceiro ciclo optou por essa questão da trajetória a questão do baixa renda também já foi comentado que de fato a lei dependia de uma regulamentação e ela só pode ser colocada em prática a partir da regulamentação que ocorreu na sequência a questão da COELS Plus que está bem abordada já na discussão no relato do doutor André a BRAS também no meu modo de ver abordou uma questão que está no campo da metodologia quer dizer a alocação dos encargos na estrutura tarifária e o outro que o doutor Luciano comentou que eu até fiquei naquela dúvida eu acho que é uma análise de consistência de comportamento dos números interessantes da base de remuneração eu entendi que ele fez uma comparação de quanto o valor da base aprovada representava do custo contábil que dava aquela variação em torno de 6% projetando isso para a base agora do terceiro ciclo ele disse que dava alguma coisa em torno de 34% naturalmente de se esperar que em função das adições que ocorreu no período eu não sei se ele pegou essa base bruta ou líquida porque a bruta ainda tem a líquida ainda tem o efeito da depreciação no período mas eu acho que a alerta é relevante importante eu acho que a SFF se já não fez deve fazer realmente essa avaliação desse comparativo que ele fez eu entendo que o que poderia justificar é isso a depreciação do período se eu estou falando em base líquida e mais a adição verificada no período ela realmente se for uma adição proporcionalmente maior ela pode justificar essa comparação que volta a dizer eu acho que é uma forma interessante de analisar a consistência bem uma outra questão que o o doutor André também frisou no relato dele mas eu acho que vale a pena enfatizar mais uma vez que é o tamanho do fator X quer dizer a metodologia do terceiro ciclo especialmente aquela questão da trajetória que eu já comentei ela de alguma maneira ela atenua ela atenua o impacto da migração de uma empresa de referência de um ciclo para o outro e aí o fator X é que considera isso ou seja já está aqui carimbado sem o fator Q a qualidade um fator X de 3,53 que é alto ou seja isso já é um sinal de que a tarifa será na parte da parcela B a variação do GPM será abatida esse valor de 3,53 que é um fator X portanto já projeta uma certa estabilidade da parcela B no período porque a variação do GPM tem situado também num patamar próximo disso agora um outro ponto doutor André que eu não me lembro da gente ter discutido isso não significa dizer que a gente não tenha discutido eu apenas não me lembro é de que essa questão do Q só seria aplicada em 2013 não me lembro de termos decidido isso de que aquelas empresas está na metodologia do terceiro ciclo que essa questão do Q só seria aplicado a partir de 2013 quer dizer defasar aquelas que estavam no ano de 2011 para que elas possam reagir ao sinal é lógico eu estou só dizendo que eu não realmente não me lembrava isso me passou despercebido viu Romil essa foi até uma discussão que tive com a área técnica porque também me chamou a atenção quando estava promovendo a leitura aqui do voto porque que o fator Q só em 2013 a gente vai ter o reajuste agora em 2012 e por que não já praticá-lo no caso da COELS mas para aquelas concessionárias que foi prorrogado o reajuste a revisão e que ela foi praticada em 2012 para que pudessem conforme o senhor já bem concluiu reagir ao sinal se valeria a aplicação do fator Q sempre a partir de 2013 é de fato faz sentido realmente isso pelo menos a mim escapou lá na discussão mas está então na metodologia essa que era a minha dúvida que se estava na metodologia porque evidentemente tem que aplicar para tudo e por último ponto que aqui também o diretor André relatou e eu entendi o seguinte aqui nós daríamos um sinal de que essa diferença porque no caso da COELS ela é bastante grande para menos ou seja a revisão levou um reposicionamento para menos mas pode ter empresas nós já abrimos audiências públicas que tem um reposicionamento para mais então essa diferença eu acho assim com relação ao princípio que talvez seja o que a gente deve deliberar no processo de revisão é que ele de alguma maneira será utilizado para atenuar para estabilizar como foi colocado de alguma maneira a tarifa no ciclo tarifário entre revisões mas entendo que não necessariamente a gente precisa carimbar que é um terço dois três eu acho que é melhor que a gente vamos dizer assim delibera pelo princípio e em função do IRT de cada IRT a gente poderia ali calibrar essa amortecer amortizar esse percentual essa diferença em função do IRT que estará sendo analisado em cada em cada aniversário mas o meu a proposta é justamente essa quando eu mencionei um texto foi apenas a título de exemplo mas a proposta é deixar livre e ser praticado calibrado de acordo com cada reajuste tarifário bem princípios são esses os comentários eu tenho algumas observações também começando pelo final eu lembro eu não lembrava se na época do primeiro ciclo a atualização do Delta Pebeira e GPM mais o Oc mas eu me lembro que nós reclamamos muito disso e chegamos à conclusão que não fazia sentido porque ou remunera utilizando o Oc ou faz simplesmente uma atualização monetária no caso acho que fazer simplesmente uma atualização pelo IGPM talvez não seja bom porque as duas partes estão abrindo mão de um recurso que teria a receber então eu acho que o mais sentido é remunerar aliás é o comum nesse caso é utilizar uma taxa que faça as duas coisas como é o caso da Selic mas acho que o Oc nosso também tem uma característica muito semelhante com a com a da Selic portanto poderia na minha opinião deveríamos utilizar só o Oc aliás só para dar uma ideia de número se fosse aplicar hoje daria um sobre o outro acumulado daria quase 11% o Oc mais ou mais de 11% o Oc mais de GPM de atualização monetária eu acho que é inadequado é uma supervalorização de coisas que as duas partes estão voluntariamente abrindo mão então acho que não seria adequado a menos que a gente não tenha outra explicação para aplicar isso caso do B2 rural acho que tem um é importante acho que a audiência pública os consumidores portanto representados na audiência pública pediu para ser assim como o doutor André da Fazenda então nós não temos saída mas o que vai acontecer mais na frente como já tem uma regra dizendo onde é que vai chegar é que mais adiante o passo vai ser maior o que significa que o reajuste do B2 rural em alguma hora ele vai ser maior então aí a gente vai ter que explicar porque foi maior aliás muito bem feito está os gráficos que o doutor André mostrou para mostrar como é uma vai ser rateados a bolha que existe hoje para não ter reajustes maiores ao longo desse ciclo isso não vai acontecer com o consumidor B2 rural mas a audiência pública é para isso mesmo então é bom a gente deixar claro que mais na frente vai ter um aumento maior da tarifa para o B2 rural porque onde deve chegar já está resolvido o caso do ICMS foi discutido no processo anterior eu propositalmente fiquei quieto mas tem uma questão de mérito que eu não sei se a população cearense os próprios governantes prestaram atenção se todos os estados resolverem cobrar ICMS pela energia elétrica gerada dentro do próprio estado e vendida lá dentro mesmo vai ter muito aumento de tarifa o Rio Grande do Norte tem muita eólica se o governador de lá resolver fazer a mesma coisa para arrecadar mais ICMS alguém vai pagar a conta porque de toda eólica vendida lá parte é o próprio consumidor do Rio Grande do Norte por exemplo o Ceará também tem que fica e esse ICMS é cobrado sobre encargos e sobre outros impostos então se a gente simplesmente chegar aqui agora claro que tem uma questão aí de legal saber se prescreveu mas é preclusão para mim é a mesma coisa mas eu vi que as coisas são diferentes decadência e prescrição mas a gente simplesmente tapar os olhos para isso e a distribuidora simplesmente perder porque os governantes sabem que isso aumenta a tarifa isso é um custo seja lá qual for o valor não precisa olhar para mim não precisa nesse caso olhar se teve equilíbrio ou desequilíbrio econômico financeiro porque os governantes sabem que isso é um custo e se é um custo ele deve ser repassado para a tarifa portanto eu acho que a luta não deve ser para discutir se nós vamos ou não repassar quando repassar e tal é para que não tenha ICMS até porque a energia gerada no Ceará ou no Rio Grande do Norte não necessariamente fica naqueles estados é para que não tenha ICMS e a forma que a gente tem de mostrar isso é repassar para o custo mas esse assunto está em outro processo mas questão de falar agora porque isso vai ter está falando agora de revisão mas tem impacto na tarifa seja no reajuste ou na revisão qual é o CIPLUS na mesma linha eu acho que não tem nada porque contestar da decisão até porque tem parecida a procuradoria mas novamente não é a melhor decisão para o consumidor a não ser agora porque a empresa não vai ter qualquer incentivo de prestar qualquer outro serviço que reverta para a motocidade tarifária o incentivo dela agora é não fazer nada se não fazer nada esses 22 milhões vai ser zero sempre porque não vai ter qualquer incentivo para fazer mais nada então as coisas não devem ser olhadas momentaneamente como eu disse não tenho nada contra tem parecer da procuradoria etc etc mas a coisa a regulação não é o momento é ao longo de uma vida completa é isso só um comentário adicional até porque o Edivaldo mencionou um ponto que me lembrei aqui de outros dois pontos na verdade a questão que o doutor André já mencionou do subsídio daquela decisão que está pendente de uma decisão final da justiça que tem uma liminar favorável as empresas na minha maneira de ver essa questão não está bem compreendida pelo menos na minha maneira de ver porque ninguém a ANEL jamais quis negar o subsídio que é dado por lei nem teria competência para fazer jamais a ANEL abordou dessa forma o que a ANEL sempre entendeu é que o subsídio para uma empresa de energia elétrica que tem a área de concessão delimitada pelo próprio contrato de concessão ela não precisa ter subsídio para investir naquela área é obrigação dela investir naquela área o que for necessário para prestar o serviço do padrão de qualidade contratada o que nós colocamos na metodologia é apenas alocar o subsídio a quem de direito a quem de direito que eu me refiro para a motocidade tarifária para o consumidor que paga a tarifa porque aí uma tarifa mais módica com subsídio concedido vai permitir que consumidor se instala naquela região e desenvolva a região a lógica é essa não é permitir que o investidor se aproprie de um ganho ilegítimo porque o que nós estamos colocando na metodologia é que todos tenham a mesma remuneração líquida que isso que importa o que importa é que o investidor tenha a mesma remuneração não faz sentido porque uma concessão está no estado do Ceará ter uma remuneração sobre o capital maior faz sentido que tenha uma tarifa mais baixa porque é uma região que precisa ter mais desenvolvimento e o subsídio meu modo de ver se presta a isso na minha maneira de ver a questão não está bem compreendida ou não querem compreender bem a questão e a justiça tem uma decisão liminar espero sinceramente que essa decisão seja reformada e se permita aplicar no meu modo de ver a justiça que é a questão do subsídio se beneficiar quem de fato faz sentido eu estou me referindo a empresa de energia elétrica evidente que outras empresas tem outra lógica uma empresa que pode fazer a escolha entre investir no Ceará ou sei lá em São Paulo ela tem que ter estímulo incentivo para ir para o Ceará se queremos que ela instale lá é diferente de uma empresa de energia elétrica ela não a concessionária Coelso não pode fazer investimento em São Paulo tem que fazer investimento no Ceará bem o outro ponto que eu também queria só enfatizar até porque o deputado Chico Lopes está aqui presente certamente como parlamentar pode de alguma forma contribuir nisso é o peso que tem o ICMS de um modo geral em particular no caso do Ceará na minha maneira de ver também exagerado quer dizer o ICMS de um produto tão essencial como energia elétrica como mostrou aqui o doutor André lá no gráfico do item 33 do voto dele no segundo gráfico quer dizer os tributos aí tem o governo federal com o Piscofins representando 7,5 e o ICMS em média os 23 que dá um peso aí no meu assim exagerado na minha maneira de ver e o ICMS é o maior quer dizer tanto pela alíquota muito alta como pela metodologia de cal que é a história do por dentro que uma alíquota nominal de 27 que é o caso lá para aqueles que pagam o ICMS é quando calculado por dentro representa trinta e tantos por cento efetiva quero compreender que na luta que está se fazendo no sentido de buscar uma redução da tarifa o peso que tem os tributos aí tanto federal que eu acho que o Piscofins também tem que ser tem que buscar aquela mudança de ser alíquota na sistemática anterior do cumulativo do 3,65 mas o ICMS também e é uma coisa que a ANEL evidentemente não tem qualquer ação sobre isso inclusive não faz nem parte da tarifa como está demonstrado faz parte do preço final mas o ICMS inclusive o próprio estado do Ceará como eu comentei no processo anterior quando ele isenta o baixa renda é uma isenção entre aspas porque ele isenta o baixa renda exige que estorne o crédito e esse crédito entra como custo impacta os demais consumidores então a bem da verdade é quase que um subsídio cruzado os demais consumidores estão subsidiando o ICMS do baixa renda ainda tem uma situação que no Ceará é também assim mas não é só no Ceará que é a história do baixa renda daquela parte que vem subsidiada da CDE é uma parte que reduz o valor do preço final da energia que é parte bancada pela CDE o estado exige que soma ao valor da base do imposto esse valor subsidiado chega ao ponto de que em alguns casos Ceará também está acontecendo Ceará tem isso sim chega a alguns casos que o imposto é maior do que o valor da energia paga pelo consumidor um negócio que no meu modo de ver é sem propósito e por último essa dúvida que o Edivaldo levantou que eu também esqueci de mencionar eu acho que vale a pena talvez refletir um pouco mais que é a forma de remunerar barra atualizar essa questão da diferença do porque como eu disse tem casos que vai ser negativos tem casos que vai ser positivos eu me lembro que no primeiro ciclo que foi mencionado que nós usamos lá o Delta PB nós mesmos chegamos a conclusão que usamos uma fórmula absolutamente desproporcional que aquilo potencializou o valor de uma maneira exagerada na minha maneira de ver o conceito do WOC já é uma remuneração incluindo a atualização quer dizer se você remunera e ainda atualiza pode potencializar esse valor e aí se essa é uma remuneração que sugere ser muito exagerada aí deveria dar possibilitar as partes tanto o consumidor como a distribuidora ou seja credor e devedor dizer não por esse preço do dinheiro eu não quero eu prefiro devolver de uma vez porque sugere ser alto o Edivaldo fez aí um rápido cálculo ali se pegarmos a variação do GPM e colocar o WOC ele dá talvez um nível de remuneração que não seja compatível com o custo do dinheiro no mercado eu tenho dúvida com relação a esse ponto esse ponto que o Edivaldo levantou em suas ponderações a forma de remunerar o saldo remanescente de fato eu me recordo que no primeiro ciclo era feito com o WOC mais em GPM depois chegou-se a conclusão que isso era inapropriado que era um valor muito alto entendeu-se que o adequado seria só a manutenção da WOC eu queria ouvir se possível algumas reflexões da área técnica em por que fazer o encaminhamento na linha de WOC mais GPM e se não seria mais apropriado de fato promover essa remuneração apenas com o WOC que é o que está parecendo mais adequado a proposta de ser WOC mais GPM porque o WOC que está sendo utilizado é o WOC real então já é a taxa de remuneração que a distribuidora tem acima da correção da inflação então conceitualmente quando você usa uma taxa real você tem que compor ela com uma correção então a taxa real é o rendimento acima da inflação então no caso que a gente está propondo a remuneração pelo WOC real mais a correção do GPM que é o fato é o custo de capital do setor de distribuição é assim que a distribuidora recebe a remuneração da parcela menos reajuste a gente dá a taxa de remuneração na revisão e isso passa a ser corrigido pelo GPM no X nos processos tarifários então a gente entendeu que o consumidor deveria receber da mesma forma é o que o deputado colocou que é o juros mais a correção do saldo aí Leandro a minha dúvida por exemplo se eu fosse devedor ao invés de credor ou seja se numa revisão que o consumidor tem uma diferença positiva eu diria assim por mim eu se eu pudesse fazer a escolha eu diria eu se for para pagar o Oc mais e GPM eu prefiro pagar a vista eu não gostaria porque como eu disse isso evidentemente se nós adotamos como critério ele vai operar nos dois sentidos tanto para remunerar uma diferença favorável ao consumidor como desfavorável ao consumidor conceitualmente eu entendi você está dizendo que o Oc já é até porque a tarifa já nos reajuste atualizado pelo GPM então o Oc é uma uma remuneração já líquida da atualização seguinte como essa discussão ela emergiu praticamente ontem eu acho que o Romeu deu um encaminhamento aí que eu fiquei bastante sensibilizado poderia se destacar esse ponto de como se remunerar esse saldo se com o Oc mais GPM somente o Oc ou via as partes tanto os consumidores quanto a concessionária e posteriormente a gente estaria aqui para a decisão qual que seria a forma no processo de reajuste é no processo de reajuste que será feito até semana que vem a gente já indicaria como é que seria remunerado esse saldo remanescente aí considerando os argumentos que o Leandro colocou até porque como ele vai surtir efeito só mesmo no reajuste não há nenhum prejuízo em tomar essa decisão no reajuste diga-se passagem que é só no reajuste de 2013 que surtirá efeito só replicando o Romeu na audiência pública da tarifa da SEB e da Celeste que eu espero que eu não seja o relator eu vou arrumar um laranja para defender lá só o IGPM no meu lugar como consumidor lá é o contrário bom lá já teve o relator surteado o Edvaldo eu sou relator das duas é você mesmo eu vou lá como consumidor eu vou arrumar ok eu queria fazer só uns comentários também o comentário adicional do Dr. Romeu na verdade eram os dois comentários que eu gostaria de fazer até aproveitando a presença aqui do deputado Chico Lopes que o deputado tem colocado o seu mandato muito a serviço do interesse do consumidor então de fato acho que tem dois pontos realmente na revisão e também no reajuste que eu acho que cabe realmente uma atuação até do parlamentar nessa questão uma questão do ICMS que o Edvaldo colocou que se tem o interesse da atração de uma indústria para o estado do Ceará mas prejudica para os consumidores que estão pagando a conta então eu acho que a regra do ICMS no estado eu acho que poderia ser realmente questionado e discutido com o governo que como o Dr. Romeu colocou o ICMS no estado que é o peso dos impostos sobre o terreno de energia é maior do que a tal da parcela B que é essa que está permitindo a redução da tarifa agora da Coelso ou seja a parcela B da empresa que é todo o custo que tem a empresa mesmo da receita que ela tem para prestar os seus serviços é menor do que a participação de impostos nessa tarifa então é que é difícil a gente atua atua a reduzir 10% da tarifa em cima de uma base que é menor do que a parcela de impostos que você tem aí então a gente tem que atuar nisso e na mesma linha entra a questão do Oc que o Dr. Romeu já explicou aí também que está sendo contestado judicialmente e com entendimento quer dizer ontem mesmo eu tive uma reunião com o juiz que está deliberando sobre essa questão a gente explicando tecnicamente sobre essa questão hoje uma equipe técnica nossa está de novo lá com o juiz que ele quer entender e quer como ele disse para a gente tomar uma decisão justa então tentando ver se a gente resolve isso no âmbito judicial agora se a justiça que a justiça sempre faz uma leitura de uma avaliação muito mais da questão não regulatória mas a questão mais tributária como se a gente estivesse tirando o efeito do incentivo tributário dado pela lei e eu acho que não é isso acho que se caminhar isso na justiça e também acho que caberia uma ação muito mais do parlamentar mesmo sentido até de esclarecer isso na própria legislação porque como disse o Dr. Romeu o Dr. Divaldo também colocou não tem sentido se criar um incentivo para uma indústria para o norte ou no nordeste no Brasil sendo que esse incentivo se aplica em cima da tarifa de energia acaba o consumidor pagando isso na hora que você aumenta o preço da energia acaba você tirando o incentivo de uma indústria para lá que gera emprego no estado qualquer estado do norte ou do nordeste então se é isso se houver esse entendimento da justiça diferente até de toda essa leitura que a gente fez acho que caberia realmente aí sim a ação teria que ser não cabe mais a nós aí o parlamento o congresso nacional discutir esse assunto e verificar se o que ele quis colocar na lei como incentivo tributário seria para uma atividade regulada que já tem como diz o Dr. Romeu a obrigação de fazer aquele investimento todo investimento que ela faz ele já tem que reconhecer na tarifa ou para um outro tipo de atividade competitiva de tudo a indústria que vai para lá gerar emprego acho que essa questão poderia ser realmente discutida bom o outro aspecto que também o Dr. Romeu já colocou que o Dr. Luciano colocou acho que cabe ainda realmente a nossa superintendência debruçar sobre isso quer dizer os valores que ele coloca são muito altos eu não me lembro se teve na Corelce um volume expressivo de investimento nesse último período que levasse a esse aumento tão grande dessa base aí então acho que para a nossa superintendência financeira cabe realmente refletir sobre esses números como o Dr. Romeu já colocou não sei se caberia até acho que não acho que pode ficar registrado na própria ata e a própria área já cheque realmente esses valores só um ponto que acho que se escapou um pouco da discussão que foi colocada também pelo Dr. Pican essa questão do parâmetro T que foi definido no nosso modelo na nossa metodologia da revisão tarifária isso foi muito discutido com todo mundo a gente fica olhando que determinadas empresas que tem uma eficiência operacional tem resultado bom o ideal seria aplicar isso tudo direto mas quando a gente faz um regulamento e faz uma metodologia eu estou vendo que eu estou fazendo isso para o Brasil inteiro e tem empresas que não se colocasse e levasse para por exemplo de uma vez só você levar essa empresa a se adequar aos custos operacionais que a NEO define lá como como ótimos como bons para uma empresa isso poderia levar também a um desequilíbrio de determinadas concessionárias por isso que a gente procurou esse caminho que no fundo também leva também a um aumento igual o Dr. meu também salientou do próprio fator X que também leva até no A ou seja praticamente quase que com essa revisão que a gente está fazendo para a chance de reajuste a gente vê com aquele gráfico simulado pelo Dr. André que praticamente vai chegar em 2015 com uma tarifa igual ou até menor do que a gente tinha em 2010 no estado do Ceará mesmo com os processos inflacionários do país e se houver um processo inflacionário até menor pode ter até redução em relação a esses valores porque quando se aplica os reajustes o IGP mesmo fator X acaba de ficar até maior do que a inflação então tem mais reduções então também tem um lado positivo nessa história mas de fato foi uma discussão muito difícil que a gente caminhou por essa linha parece que os outros pontos foram bem abordados aí só vou fazer mais uma abordagem aqui me faltou deveria ter feito lá no início a respeito do comentário do Dr. Picâncio sobre o conhecimento da proposta final de revisão tarifária encaminhada ao Conselho de Consumidor então de fato vou fazer um ajuste aqui no parágrafo 11 do meu relatório porque a proposta foi encaminhada foi encaminhada na terça-feira dia 20 de março às 10h24 da manhã e esse é o canal de comunicação que temos com o Conselho de Consumidor então tem registro que foi encaminhado agora de fato tanto foi encaminhado para o Conselho como para a Coelce mas de fato só quem se manifestou em 28 de março foi a Coelce e eu havia dito que tinha manifestação do Conselho então vou promover o ajuste apenas retirando suprimindo a manifestação do Conselho em 28 de março e registrando apenas a manifestação da Coelce Ah, me esqueci de mais um ponto do Antônio Topecãs com relação a tarifa de baixa renda que tem impacto lá na verdade nem a lei que não definiu aquele impacto de 1% foi uma solicitação a própria ANEL fez uma série de simulações para o poder concedente que no próprio decreto e regulamentação da lei que colocou e deu um permissivo para a ANEL que ajustasse ou seja usar subsídios de CDE de forma a diminuir o impacto tarifário e foi colocado isso no decreto mas isso vai ser aplicado em cada reajuste está colocado quer dizer nas empresas onde tem um peso muito grande de baixa renda que o impacto é maior do que 1% você acaba julgando todo o pagamento do subsídio de baixa renda via CDE desonerando a tarifa então foi uma iniciativa que o ANEL sugeriu ao ministério ele atendeu e isso está levando então a desoneração da tarifa das empresas onde o peso do baixa renda é muito alto mas isso vai ser contemplado com certeza nos reajustes você tem mais algum ponto só mais um esclarecimento que diante da assertiva aqui que o conselho não recebeu a gente vai verificar aqui o que aconteceu com os canais de comunicação da agência com o conselho aqui específico da COEL se que isso não se repita nos demais processos tarifários com outros conselhos de consumidores só antes de submeter a votação Nelson só relembrando segue o encaminhamento proposto no voto e adicional a ele fica a questão da definição quando da análise do processo do reajuste do índice que deverá remunerar o financeiro perfeito ok então em votação já com esse adendo colocado pelo doutor André voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de tudo isso decidiu aprovar os resultados definitivos da terceira revisão tarifária periódica da COEL que levou um efeito médico com o efeito médio ao consumidor de menos 10,89 composto pelo reposicionamento tarifário de menos 4,96 e componentes financeiros de menos 1,2 e retirados componentes financeiros de 4,73 um componente PD do fator X de 1,53 um componente T de 2% e um referencial regulatório para perdas no período de 2012 e 2014 colocado no quadro a seguir e também estabelecer os limites de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos de duração e frequência de interrupção das unidades consumidoras para os conjuntos das unidades nas áreas de construção da COEL para o período de 2013 a 2015 nízee nízee Obrigado.